Fala rapaziada, o canal Vem Game Droid tá fechadão com a loja Gearbest Então passe lá e confira as novas promoções bem bacanas Tem celulares, controles e muito mais Promoções super baratas, o link vai tá na descrição E bora pro vídeo Cê acredita nisso Fala, 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 fala Pô, 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 e aí galera do Youtube Aqui quem fala é o Vinicius Matheus E hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal Vem Game Droid galera E bom galera, neste vídeo é que eu trago pra vocês Um unboxing aí do meu headset que chegou pessoal Chegou aqui um headset e também um tripé Que eu comprei aí na loja Gearbest Adquiri bem barato, ok Se eu não me engano, quando eu comprei ele estava a 22 dólares Cerca de 22 dólares Bem bacana mesmo aí O link de compra do produto vai tá aí pra vocês na descrição, beleza? Então eu tô trazendo esse unboxing pra vocês aí Muita gente me pergunta se a Gearbest é confiável E tá aí pessoal Comprei várias coisas já Dois controles aí pegas Já comprei também um cartão de memória Já comprei um tripé pessoal Que no final aqui do vídeo eu vou tá mostrando pra vocês Vendo uma embalagem aqui bem protegida Então eu tô usando aqui essa tesoura pra tá abrindo aqui né Pra mostrar pra vocês Um pouco de dificuldade né Pra abrir, eu tentei abrir com caneta pessoal E não consegui tá abrindo, ok Mas é isso aí Eu tô cortando aqui ó Vocês podem ver ó Embalagem bem protegida mesmo Vem no saco aí Saco com plástico bolhas né Que chama É exatamente isso aí Bom, então eu tô cortando aqui ó Pra vocês conferirem Já apareceu aqui um pouquinho da caixa É bem bacana mesmo Logo aqui ó Vem os dois papéis Que não é de muito interesse Só algumas informações aí sobre o produto Só pra vocês estarem conferindo aí Beleza? Dois papéis aí Não são muito, muito interessantes Só vem aí acompanhando da caixa Beleza? Dentro do pacote E bom pessoal O link de compra aí Como eu falei Vai tá na descrição Headset bem barato Bem bonito mesmo Então recomendo aí Todos vocês comprarem Não fui taxado, ok? Lembrando que você só é taxado aí Se for produtos acima de 100 dólares, ok? Lembrando que a loja Gearbest Também tá vendendo parcelado E também vende em reais, ok? Não vende só em dólares Você pode aí tá adquirindo Vários produtos bem bacana Se Deus quiser No mês que vem aí Eu vou tá adquirindo um celular, beleza? Um celular bem bacana aí Eu vou tá adquirindo Ó, o que vocês podem ver aqui A caixa do headset Ó, bem bonita mesmo Tem também o modelo azul Tem o modelo vermelho O modelo laranja Lá na Gearbest Você pode escolher aí Qual cor você vai tá querendo, beleza? Lembrando que eu tô gravando aqui o áudio Com esse mesmo headset, pessoal E é muito bom aí o áudio dele Bem bacana E olha que eu ainda nem aprendi a ajustar direito Só tô usando aí como veio de fábrica, ok? Bem bacana, ó Caixa bastante protegida Aqui atrás temos algumas informações Aqui do lado também E eu vou tá abrindo aqui pra vocês Pra vocês conferirem aí O que é essa delícia de headset Pessoal, bem bacana mesmo E bem barato Se eu não me engano em reais Fica aí uns É... Se ele for 22 dólares Fica em torno aí de Uns 100... Menos de 100 reais, eu acho Claro, né? É menos de 100 reais Só vocês estarem vendo aí Quanto tá o dólar Lá na Gearbest Também tem a opção De tá modificando lá Em reais, ok? Vocês que me perguntam Esse é a Gearbest confiável Vários produtos aqui chegaram E esse aqui, pessoal Demorou, acho que Um mês e meio Eu acho que esse aqui Até agora Foi o que chegou mais rápido Esse aqui O headset E o tripé Que eu tô usando aqui na filmagem Tirei aqui o headset Na caixa vem um manualzinho Bem bacana Você pode tá olhando aí É... Lembrando que nem vale muito a pena Porque ele é todo em chinês Então você não vai entender nada Só se baseando Pelas imagens Aqui dentro do manual Como vocês podem ver Bem bacana Manualzinho Bem bacana Muito, muito bacana mesmo E aqui a caixa Do headset Bem bonita mesmo Vem bem protegida Colocar ela aqui Colocar o papel aqui também E vamos conferir Essa delícia de headset Pessoal Ele vem bastante protegida Com plásticos e bolhas Bem bacana mesmo Ele tem entrada USB Tem também aquela entrada Para o fone Muito bacana O cabo é bem grande Vem bem protegida Como vocês podem conferir Bem bacana mesmo Esse headset Eu comprei da cor vermelha Porque, claro Vem Game Detroit Tem que ser tudo vermelho e preto Bem bacana Como vocês podem ver Chega Ele brilha De tão lindo Que é Plástico bom Eu vou estourar depois Guardar aqui Para me estar estourando depois E bom pessoal Esse aí é o headset Bem bacana mesmo Link de compra do produto Vai estar aí na descrição Para vocês Espero aí que vocês comprem Dá uma moral para o canal Beleza? Está na promoção Está bem barato mesmo Tem várias cores lá Para vocês estarem escolhendo Ok? Vem aqui Um conversor Acho que Para você estar ajustando O volume Eu não sei se você mexe Alguma coisa do áudio Para estar melhorando Eu sou meio noob Ainda com isso aqui Passei a vida gravando Toda com fone de ouvido E agora comprei um headset Bem bacana para vocês Beleza? Mas é isso pessoal Vou finalizando por aqui Esse unboxing Unbox rápido Para vocês Para estar conferindo O meu headset Beleza? Headset bem bacana Que eu vou adquirir Lá na loja Gearbest Lembrando Eu não fui taxado Ok? Somente 22 dólares O link de compra Vai estar na descrição E aqui como prometido Mostrando para vocês O tripé Que eu adquiri Chegou hoje O headset E também o tripé Os dois produtos Nenhum eu fui taxado O tripé também É bem barato mesmo Ok? É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe o seu like Deixe o seu comentário Caso não seja inscrito No canal Se inscreva Para não estar perdendo Os próximos vídeos Aqui do canal Beleza? Ative o sino de notificações Também É isso aí pessoal Fiquem com Deus Até a próxima E fui